DJ Danny Borges, moleque brabo, peita ou respeita? Tô embrasado de uísque com muita bala na mexe Tô embrasado de uísque com muita bala na mexe Vou sarrar em todas que entram na minha fente Vou sarrar em todas que entram na minha fente Caralho, bateu bem forte Vou sarrar em todas que tiraram o short Caralho, bateu bem forte Vou sarrar em todas que tiraram o short Eita porra, para a sua vista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista DJ Danny Borges, moleque brabo Peita ou respeita Tô embrasadão de uísque com muita bala na mente Vou sarrar em todas que entra na minha fente Caralho, bateu bem forte Vou sarrar em todas que tirar o short Eita porra, embaraço a vista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista Vou sarrar em toda solteira que tá de pista Eita porra que tá de pista